O Bento da Goeste O Bento da Goeste Começou junto com o Vitor Era na direita com a desagrada final do Domingão Voltando em cima da mulher Queixo no peito, mão no braço Abriu a esquerda e a esquerda com uma foda O caminho total começa a comparar a semifinal. Boa noite, Henrique Moraes. O Anjo Beto, um ano passado, ele foi crescendo colocado aqui. Onde derrubaram ele e hoje ele vem correndo atrás do prejuízo, querendo botar a final de 10 da manhã. E olha que ótimo turno, é o plantel do pé da BF. É o Cachaçamba, na direita, na mão de ele, cadenciou o pé da montaria. Começa o rodentor na noite de sábado em Cacilândia. Em nome do Sindicato Ural, a capital do rodeio do Mato Grosso do Sul, 87 pontos 75. O grande campeão em Autônia, João Pintávore e Juína. O patoal campeão brasileiro da equipe Roseta. É todo o vulcão da Califórnia, semifinal em Cacilândia. Seu sorriso. O primeiro cowboy que montou em três, falou em três, automaticamente ele garante vaga na final de dez. Em busca do primeiro automóvel da carreira, todo o vulcão da Califórnia, o Chiquinho vem na contramão, solta o peso, controla o torno entre essa montaria, a aniversaria este no dia, o nosso grande amigo particular e cheiroso, o Edilson Pancada, está lá curtindo em BH 88.25, ele é o novo líder. Música 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 Música